Olá, queberianos, bem-vindos à nova temporada de vídeos de 2024. É um prazer começar este ano compartilhando com vocês a magia que se vive no coração da África. Hoje, apresentamos uma maravilhosa história sobre o Tink, a Epifania Etíope. Gostaríamos de descrever com precisão o grande impacto emocional e espiritual que se pode experimentar durante essas magníficas datas, que são, sem dúvida, uma verdadeira viagem no tempo. Através de vídeo, som e palavras, fizemos o nosso melhor. Mas a realidade é que sempre recomendamos que venham vivenciá-lo por si mesmos para compreender completamente o que a tecnologia nunca poderá capturar e transmitir à alma. O Tink é uma celebração extraordinária na Etiópia e na Eritreia que comemora a Epifania, o Batismo de Cristo por João Batista no Rio Jordão. A celebração começa com a Festa de Catar e culmina com a de São Miguel Arcanjo, formando um período festivo significativo no país. A Festa de Catar marca o início da preparação para o Tink, cujo significado é contenção de água. Durante este tempo, os fiéis participam de rituais religiosos, orações e atos de devoção, antecipando a chegada da celebração principal. Antigamente, eram construídas represas temporárias nos rios das cidades ou alguns tanques eram cheios com o propósito de celebrar o Tink. Este dia começa sua grande magia quando o Taboto, que é a representação das tábuas que contém os mandamentos e que é guardado sagradamente em cada igreja ortodoxa, sai em procissão em direção a um ponto de encontro, normalmente um corpo de água. Poderíamos encher este vídeo com detalhes técnicos sobre os rituais, os simbolismos e os cânticos, e até mesmo sobre o rigoroso jejum que os fiéis voluntariamente fazem semanas antes para se prepararem para a celebração, mas a realidade é que as imagens falam por si só. A fé em Deus dos etíopes, o respeito que tem pelas relíquias e por suas tradições é algo que deixa você sem palavras. Quando se quantifica a quantidade de recursos que são voluntariamente e com todo o coração entregues para esta data, não há dúvida do poder que esta sociedade tem ao trabalhar em conjunto. Cada mínimo detalhe apreciado durante a cerimônia tem um simbolismo sem exceção alguma. Etiópia é uma terra onde o tempo não funciona da mesma maneira que no resto do mundo, mesmo vivendo no século XXI. Aqui podemos voltar no tempo e reviver cenas bíblicas de mais de dois mil anos atrás, exatamente como foram descritas nos textos sagrados. Desde a procissão cobrindo o Taboto com tecidos preciosos, evitando tocar o chão até ser recebido em uma tenda branca onde são celebrados rituais em honra ao Criador. Socialmente, os etíopes, além de se prepararem com um rigoroso jejum e regime de oração onde evitam todos os alimentos de origem animal, vestem-se com suas melhores roupas elegantes para receber a palavra de Deus na terra e a bênção do batismo. A paz, o nível de tolerância entre culturas e religiões, a magia da convivência entre gerações e a união que se vive neste dia são um milagre em si mesmos. Enquanto os ortodoxos celebram, os muçulmanos, que seguem sua rotina normal, também participam da dinâmica social vendendo aos fiéis tudo o que possam precisar enquanto apreciam a procissão, como água, comida, roupas e café. As mais de 80 culturas do país hoje se reúnem nas principais cidades em unísono e convivem pacificamente na linguagem da fé. Um caldeirão de culturas, penteados, comidas e línguas se entrelaçam no murmúrio da capital Hades-a-Baba, lembrando-nos de que todos somos filhos do mesmo Deus. Todas as igrejas ortodoxas do país fazem a procissão de seu tabote até um lugar acordado onde passará a noite em vigília e proteção. A maior congregação da capital é em Iameda, onde o maior número de tabote se reúne. Antigamente, todas as igrejas da cidade vinham para este local, hoje, devido à explosão demográfica do país, a igreja dividiu os centros em diferentes pontos ao longo e largo da capital. Apesar disso, continua sendo impressionante a gigantesca quantidade de fiéis que vêm para celebrar. À noite, o tabote reside dentro da tenda especialmente preparada para ele. Enquanto os fiéis se reúnem na esplanada para rezar e velar a relíquia, são orações e cânticos que se replicam por toda a capital como um eco interminável e hipnótico. As famílias preparam comida, água, chá e café para compartilhar com as demais pessoas durante a noite. O respeito e a seriedade que se respiram durante a vigília é algo que contagia o coração de todos os que têm a oportunidade de vivê-la. Eu vejo que o Анna Badr não tem mais nada para o tempo de existência. E a seriedade que se passei em problèmes de vivê-la, Na manhã seguinte, o tabote, que para esta cerimônia representa Cristo, se levanta e se prepara para sua viagem de volta à igreja, mas antes se abençoa a água e, em meio a uma série de rezas e cânticos ancestrais, realiza-se o milagre. Celebra-se o batismo coletivo onde os fiéis renovam seus votos e as pessoas, em uma imensa alegria, limpam seus corações de velhas mágoas para se reencontrarem com seus irmãos e irmãs. A celebração do Tim que atinge seu auge durante a cerimônia do batismo, que representa o batismo de Jesus no Rio Jordão. Mesmo após o êxtase da grande celebração, as maravilhas e surpresas continuam a aparecer a cada minuto. Uma vez anunciada a saída do tabote, monta-se uma cama de grama sobre a qual é colocada a passadeira vermelha que é varrida e limpa para receber o tabote. A força dos tambores e das trombetas anuncia a passagem da procissão, da mesma forma como foi descrito na Bíblia na queda de Jericó, emitindo uma energia que é sentida literalmente até os ossos. Quisemos capturar o som da melhor maneira possível, mas não há no mundo equipamento que possa gravar com precisão a energia que se sente ao impacto dos tambores e das trombetas, um som que literalmente fará seu coração vibrar. A coordenação dos fiéis que participam do evento é tão grande como a de qualquer exército e, por si só, a fé do povo etíope é tal que, apesar da divisão de poderes, os soldados e policiais que participam da segurança do evento prestam seus respeitos. Quem sou eu sem um Deus? Que terra tenho eu de cuidar se não é aquela que Deus me deu? É a resposta que você obtém quando pergunta aos agentes sobre sua reação ao ver o tabote passar diante deles. Em uma processão cheia e transbordante de cânticos e orações, o tabote volta para a igreja de onde saiu, com a diferença de que não retorna pelo mesmo caminho pelo qual chegou. O misticismo e o simbolismo fazem parte já da genética cultural da Etiópia. A tradição diz que as casas e as pessoas que assistem à procissão são abençoadas pelo incenso e pelo tabote. Ao mudar a rota, mais fiéis podem receber a graça desta festividade. A procissão continua até chegar à igreja. Em uma procissão igual ou maior à do dia anterior, os fiéis vêm não apenas para prestar seus respeitos à arca, mas também para participar do cuidado dela até seu retorno seguro à igreja. A cidade é inundada de incenso. As casas se enchem de guarias e se celebra com vinho de mel. Durante a noite, muitos fiéis voltam ao mesmo local onde o tabote passou a noite para orar e compartilhar, fazendo uma vigília para receber, no dia seguinte, São Miguel Arcanjo. A festa de São Miguel Arcanjo, que é celebrada no dia seguinte ao Tínquio, acrescenta outra camada de espiritualidade e magia a este período festivo. São Miguel Arcanjo é venerado como um protetor celestial, aquele que combate e afasta todo o mal no mundo, no país e na vida dos fiéis, e sua festividade é celebrada com fervor e alegria. Seus fiéis são muito apaixonados. Sendo um dia só para ele, todas as congregações se reúnem no mesmo local para o grande evento. As ruas de Hades Abeba se transformam em rios brancos autênticos em poucos minutos. Milhares e milhares de pessoas em seus elegantes trajes tradicionais se dirigem ao ponto de encontro da procissão. A energia emitida parece vir de um vulcão. As orações são uma meditação coletiva que hipnotiza. A alegria, a fé, a coragem que as pessoas transmitem durante a espera da procissão fazem o tempo se alterar em sua percepção. Horas podem passar como se tivessem sido apenas alguns minutos. A força dos etílpes os faz parecer verdadeiros descendentes de gigantes. Aqui você vê pessoas idosas que peregrinam a pé e aproveitam o evento por horas sem mostrar sinais de fadiga. Mães que carregam seus bebês nas costas como se fossem apenas um pequeno saco de penas. Jovens que carregam tapetes nos braços ao longo de todo o percurso da procissão em uma cidade que tem um relê altamente montanhoso e uma altitude de mais de 2 mil metros acima do nível do mar. Tudo isso faz qualquer atleta olímpico parecer pequeno. Etiópia está cheia de simbolismos, mas também de milagres por toda a parte. A festividade não apenas tem um significado espiritual profundo, mas também reflete a rica herança cultural da Etiópia. A música e a dança desempenham um papel proeminente durante o Tink, infundindo vitalidade e alegria na celebração. A comida, as bebidas, a variedade de culturas que coexistem fortalecem os laços sociais e familiares. A música e a dança desempenham um papel. A inclusividade transmitida durante todo o evento, os detalhes estão cuidadosamente respeitados nas cerimônias. Os cânticos, as orações fazem do Tinque uma festividade única no mundo e um verdadeiro patrimônio da humanidade. Em resumo, o Tinque na Etiópia, desde a Festa de Cataratea de São Miguel Arcanjo, é um período de intensa espiritualidade e celebração cultural. Esta festividade única ilustra a profunda conexão entre a fé religiosa e a identidade cultural etíope, criando uma experiência que cativa tanto os locais quanto os visitantes. Um fato histórico interessante que nosso tio compartilhou é que, nas antigas guerras etíopes, o Tabote também marchava à frente dos exércitos, assim como o rei e os generais. Os etíopes sempre lutaram por sua fé, não há rei maior na mente e no coração dos abissínios do que Deus. Ao final desta celebração e ao ver a quantidade de pessoas, recursos e energia que são voluntariamente com tanto devoção e prazer entregues a este evento, não me resta dúvida de que os livros de história sempre estiveram equivocados. O Ocidente, com sua visão material e racional do universo, nunca compreendeu os verdadeiros motivos dos eventos históricos e culturais desta parte do mundo. A Europa nunca entendeu como a Etiópia pôde manter sua independência apesar da desvantagem tecnológica no século XIX. No entanto, se um dia decidir vir e vivenciar, poderá compreender e até participar do grande poder que esta terra emana para o mundo. E como a frase da fé move montanhas aqui se encarna em ação. Como sempre, é um grande prazer, uma honra e uma alegria compartilhar nossa cultura com você. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e dar um gostei. Se quiser conhecer a Etiópia, não hesite em nos contatar por nossas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Então Jesus veio da Galiléia a João, no Jordão, para ser batizado por ele. Mas João o impedia, dizendo, eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. Jesus, porém, respondeu-lhe, deixa por enquanto, porque assim convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E Jesus, depois de ter sido batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me compraso. Mateus 3 horas e 13 Eis que se lhe abriram os céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprasa 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 o meu Filho amado, em quem me